Bom, mas a gente agora vai falar do estado de Santa Catarina. Estamos acompanhando a situação do governo em gerenciar os recursos para garantir a continuidade dos mutirões de cirurgia em Santa Catarina. E eles são essenciais para diminuir a demanda dos pacientes nas cidades. Aqui em Itajaí, a cidade já sente os reflexos nas filas de cirurgias. Quase mil pacientes aguardam por procedimentos só aqui na cidade. Este homem, que prefere não se identificar, sofreu um acidente em 2015. Por causa disso, teve que fazer uma cirurgia no intestino e colocou uma bolsa temporária. Após um ano usando isso, ele já deveria ter retirado a bolsa, mas ele continua aguardando esse procedimento. Já são quase dois anos de espera. Era para eu ter tirado por um ano, mas hoje eu estou com um ano e oito meses e até agora nada. Por causa dessa situação, o homem, inclusive, já passou por momentos constrangedores. A segurança chegou para mim e me abordou na boca do cacho, mandou levantar a camisa como se eu estivesse levando algo debaixo da minha camisa. Mas a espera dele não é a única. Outros 20 pacientes em Itajaí, que também deveriam ter retirado esta bolsa, continuam esperando pela cirurgia. É que falta especialista para realizar o procedimento. No começo do ano, o município conseguiu um médico para fazer as cirurgias em regime de mutirão. Mas por causa da falta de repasse do governo do estado, os procedimentos foram interrompidos. É uma dificuldade bem significativa de nós conseguirmos, de conseguir profissionais a fazer. E a gente encaminhou essa nossa demanda para o estado e agora estamos aguardando o estado, o posicionamento do estado para ver quando é que vai ser feito, onde vai ser feito e como vai ser feito. Outro dado que chama a atenção é a fila de espera por cirurgia em Itajaí. São pelo menos mil pacientes aqui da cidade que precisam fazer procedimentos cirúrgicos, ginecológicos, ortopédicos, urológicos, de cirurgia geral e otorrino. Um mutirão poderia resolver tudo isso. O Hospital Marieta chegou a apresentar neste ano a documentação para se habilitar pelo governo, receber o recurso e iniciar as cirurgias. Mas a falta de verba estadual atrapalhou os planos do município. Já encaminhamos a nossa documentação para a Secretaria de Estado, informando qual seria a nossa demanda. E agora estamos só aguardando a resposta do estado, dizendo como é que vai ser feito, quando vai ser liberado o dinheiro, porque o acordo que foi feito é que o recurso venha para o município, para que o município pague o seu prestador. Por mês, o Hospital Marieta realiza para o município cerca de 350 cirurgias de média e alta complexidade. Esse número poderia ser bem maior para diminuir a fila de espera, mas falta leitos e estrutura aqui do local, segundo a Secretaria de Saúde de Itajaí. Inclusive, o município hoje não consegue custear mais procedimentos cirúrgicos, além daquilo que foi firmado com o hospital. Por isso, a presença e colaboração do estado nessa situação é essencial. Nós estamos passando por muitas dificuldades e a falta do recurso proveniente do estado tem nos causado bastante transtornos. Olha, em resposta a nossa equipe, a Secretaria de Saúde do estado informou que não houve suspensão de cirurgia eletivas. O que foi suspenso foram os mutirões. A suspensão aconteceu em junho, por falta de recursos, mas retomando aí todas as atividades de cirurgia do mês seguinte. A expectativa é que, nos próximos dias, um repasse estimado de 45 milhões de reais aos hospitais seja o suficiente para a retomada dos mutirões de cirurgia pelo estado. Obrigado.